A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa em defesa da vida que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantre. Há muito mais sobre o zigoto é impossível deixar de reconhecer que é uma célula extremamente especializada que passou pelo buril do tempo herdeira de bilhões de anos de evolução dos cristais minerais ao ser humano as células primitivas passaram por um longo e extraordinário percurso desde os procariontes aos eucariontes dos seres mais simples aos mais complexos até surgirem magníficas nas múltiplas especializações dos órgãos humanos e a célula ovo é um dos exemplos mais admiráveis porque encerra em si mesma potencialmente todo o projeto de um novo ser que é único e insubstituível Marlene Nobre em a vida do anencefalo aspectos científicos religiosos e jurídicos queridos ouvintes o em defesa da vida de hoje vem falar sobre o bebê anencefalo que também veio de uma célula ovo trazendo o projeto de um novo ser também único também insubstituível também um ser humano e para falar desse bebê convidamos o pediatra Luiz Antônio da associação médico-espírita amilagos bem-vindo a rádio rio de janeiro doutor Luiz Antônio o livro a vida do anencefalo diz que o termo anencefalia é utilizado para definir malformações do tubo neural para que os ouvintes entendam tubo neural é a estrutura do embrião que fica na cabeça e se transformará no sistema nervoso central mas que fica comprometido pois na anencefalia se verifica ausência completa ou parcial da parte superior do crânio e do couro cabeludo com graus variados de acometimento do encéfalo que é popularmente chamado de cérebro mas não se trata de uma malformação do tipo ou tudo ou nada pois a criança que nasce com anencefalia em geral nasce com uma parte do cérebro preservada o tronco cerebral agora vamos analisar a palavra anencefalia o prefixo an a n quer dizer negação e encéfalo seria o cérebro etimologicamente anencefalia seria então a criança que nasce sem cérebro pode nascer criança sem nenhuma parte do cérebro sem nem mesmo o tronco cerebral o termo anencefalia está correto para dar significado a essa doença bom dia jane eu agradeço muito convite para novamente falar nessa esse maravilhoso programa nessa rádio rio de janeiro tão maravilhosa que leva a divulgação da doutrina espírita de temas tão importantes como a valorização da vida é uma honra novamente estar com vocês é esse tema é muito interessante e você tem razão não existem graus variados da lesão cerebral naquilo que chamam de anencefalia o nome anencefalia significaria total ausência do encéfalo existem diversas manifestações em graus variáveis a nossa querida joana de ângeles fala bem sobre esse assunto ele ela diz que há desse modo anencefalos e anencefalos expressivo número de anencefalos preserva o corte o cérebro primitivo ou reptiliano o de encéfalo e as raízes do núcleo neural que se vincula ao sistema nervoso central necessitam viver no corpo mesmo que a fatalidade da morte após o renascimento reconduzas ao mundo espiritual interrompê-lhes o desenvolvimento nutromaterno é crime hediondo em relação à vida tem vida sim embora em padrões diferentes das consideradas normais pelo conhecimento genético atual essas palavras da joana de ângeles é são muito interessantes né e define bem o importante o valor da vida mesmo a vida do bebê deficiente e é interessante e temos inclusive um exemplo de vários casos de bebês com encefalia e que sobrevivem meses anos até após o nascimento mostrando que muitas vezes o óbito do bebê com encefalia muito mais vem de acordo com o abandono que vai levar a morte a qualquer bebê portador de deficiência ou não do que propriamente ao seu problema particular existem graus variados dia de lesões cerebrais no bebê com essa lesão é da encefalia que vai desde a incompatibilidade até da vida fetal até o final da gravidez até casos como esses que eu acabei de comentar de bebês que vivem anos até inclusive há um caso é em que um bebê eu não vou citar o nome é mas um bebê que foi até o no dia do julgamento da a dpf 54 quando os ministros do stf decidiram é invadir o poder do legislativo tomando para eles a decisão de fazer leis e abriram a exceção de poder interromper a vida dos bebês quando se falia ainda dentro do útero e é interessante que os ministros evitavam olhar para essa menina de dois anos que era para bebês seres humanos como ela estavam naquele dia e sendo liberado a pena de morte para eles pelos crimes pelo crime de ter uma deficiência cerebral grave essa menina viveu alguns meses e depois com mais de dois anos e meio ela viveu alguns meses depois até do stf numa missão muito bonita que ela veio para mostrar para os ministros do stf que não quiseram ver que a vida de todos tem valor inclusive a do anencefalo do ponto de vista orgânico o livro a vida do anencefalo diz que essa doença ocorre por uma complexa combinação de fatores genéticos e fatores ambientais para não ficar muito extenso vou citar somente alguns fatores listados no livro mas sugiro ao ouvinte que se interessar pelo assunto que adquira o livro ele é editado pela ame brasil que vende também pela internet algumas das causas orgânicas da anencefalia são a deficiência de ácido fólico a exposição a solventes e radiações alcoolismo antidepressivos e etc mas doutor luiz antônio e as causas espirituais o espiritismo nos dá essa informação eu acho interessante jane que a gente procura sempre as causas né e o espiritismo tem essa doutrina tão consoladora e ela tem sempre às vezes umas respostas que eu gosto muito e a resposta mais frequente que eu ouço é depende por exemplo essa menina que aos dois anos foi ao stf para os ministros que naquele dia estavam roubando a as funções dos legislativos ministro do supermercado federal para criar no brasil a exceção da pena de morte para bebês como ela deficientes do uma lesão cerebral da da anencefalia ela poderia ser um espírito até que não tivesse nenhum débito a resgatar mas sim provação que veio em missão para mostrar o valor da vida de todo ser humano deficiente ou não então eu gosto de pensar que nem todos os casos são pela mesma causa mas a grande maioria em geral segundo o espírito de joana de ângeles muitas vezes vem com essa deficiência da anencefalia para poder recompor o seu perispírito lesado na encarnação anterior pelo pela pelo suicídio pelo auto extermínio muitas vezes através da destruição do próprio cérebro é nas palavras dela fala que esses espíritos dominados pelo desespero na auto encarnação fogem através de mecanismos de derrotistas e infelizes que mais o degrada entre os quais o nefando suicídio na imensa gama dos instrumentos utilizados para o autocídio o que é praticado por armas de fogo ou mediante quedas espetaculares de edifícios de abismos desarticula o cérebro físico e praticamente o aniquila não ficariam porém os danos perpetrados alcançando os delicados tecidos do corpo espiritual que se encarregará de compor os futuros aparelhos materiais para o prosseguimento da jornada evolução é inevitável o renascimento daqueles que assim buscou a extensão da vida portando degenerescências físicas e mentais particularmente a anencefalia essas palavras são da joana de ângeles um espírito e bastante considerado pela pelos espíritas o livro a vida do anencefalo aspectos científicos religiosos e jurídicos na contracapa fala que o livro pretende dar voz ao anencefalo antes que ele seja inapelavelmente condenado os autores esperam ter lhe dado um campo robusto de defesa a edição que eu tenho é de 2009 época em que estava em curso no supremo tribunal federal o stf desde 2004 a adpf 54 uma ação movida para que não fosse considerado crime o aborto de anencefalos a associação médico espírita do brasil ame brasil fez a parte dela editando um livro na a tentativa de salvar do aborto esses bebês em gestação e explicar também as mãezinhas tudo que envolve uma gravidez de anencefalos inclusive a humanidade deles mas infelizmente a ação foi autorizada doutor luiz antônio o senhor acha que se o movimento espírita falasse mais sobre o tema em palestras ajudaria a conscientizar as mãezinhas que pensam em abortar algo mais poderia ser feito eu acredito jane que existe uma agenda bem elaborada por grupos que pretendem tornar legal legalizado o aborto em nosso país e o adpf 54 que foi a uma das intromissões do poder judiciário através do ativismo judicial é dentro do poder legislativo deturpando o a nossa constituição ao invés de protegê-la que era a obrigação do stf criando leis quando na verdade eles não foram eleitos então eles não podem fazer leis mas o stf deu o primeiro passo nesse momento que criou o adpf 54 e aprovou para a interrupção da gravidez melhor dizendo a interrupção da vida dos bebês dos fetos com anencefalia a primeira exceção de pena de morte no brasil seria no caso a pena de morte para os bebês frutos de concepção de por estupro a segunda agora em caso de anencefalia e já querem fazer também em caso de microcefalia como a processos acontecendo agora no no supremo federal olhando todo o procedimento e chegaram a dizer nesses procedimentos do adpf 54 que a mulher gestante de um bebê com anencefalia seria um caixão ambulante porque ele seria um nat morto cerebral imaginem a dor que uma mãe que leva um bebê seu filho com anencefalia em seu ventre deve sentir ouvir uma coisa dessa falta de compaixão que essas pessoas é o dizer que tem essas mães tem um um bebê morto um nat morto cerebral em seus ventres como na verdade na verdade temos um ser humano deficiente e se ele tem uma deficiência que não será compatível com a vida nós devemos tirar até os poucos minutos ou os poucos dias ou as poucas meses semanas que esse bebê tem de vida uterina isso é de um pragmatismo utilitário terrível porque não valoriza a vida desses seres humanos dentro do ventre e dentro de mim há as sequelas que essas mães terão por ter autorizado com aval do estado que esses filhos pudessem ser abortados o aborto não é tratamento de forma nenhuma nunca a morte nunca vai ser tratamento para nada então o que que seria o aborto no caso a interrupção da gravidez como eles gostam de dizer eu prefiro dizer a interrupção da vida do anencefalo é nada nada mais nada menos que matar antes que ele morra não faz sentido ou lógica alguma então não seria melhor permitir que essa gestação viesse a termo esse bebê fosse cuidado da melhor maneira mesmo que sua vida fosse durar minutos horas ou dias ou até anos como eu falei é geralmente muitas muitas dessas mães acabam abençoando aquela aquele filho deficiente e aquele momento é um momento de prova para essa família Deus não joga dados Deus não faz coisas aleatórias se esse bebê nasceu com uma deficiência alguma razão existe nós espíritas sabemos quão importante as provações as expiações da vida e nesses casos esses espíritos estão reencarnando com a anencefalia estão precisando recompor os seus equívocos do passado principalmente como de Joana de Angeles o autocídio através da destruição do seu próprio cérebro então eles precisam se regenerar do seu espírito que importante é para esse espírito essa gravidez com a anencefalia de modo nenhum é uma gravidez desperdiçada imagine que a gente em outra vida pressionasse um irmão querido e não notássemos que fomos além e esse irmão querido tirasse a própria vida através de um tiro na própria cabeça e a gente ficasse muito triste puxa se eu pudesse voltar atrás puxa se eu pudesse fazer alguma coisa agora numa próxima vida nós temos a oportunidade de ajudar através de uma gravidez regeneradora da anencefalia e no entanto a nossa vaidade o nosso orgulho diz não eu não vou aceitar esse monstro esse ser que não vai viver mesmo eu vou tirar essa criatura de dentro de mim eu não sou um caixão ambulante e toda uma sociedade a fazer essa mulher pensar dessa maneira e uma oportunidade de resgate de poder ajudar esse irmão que em outra vida nós também ajudamos a que ele se perdesse a melhorar a sua condição espiritual através da regeneração de uma gravidez que talvez nem chegue ao termo ou se chegue o bebê que não vai sobreviver tanto tempo Deus é um pai amoroso Deus é um pai amoroso ele não se distraiu e fez sem querer um bebê com anencefalia alguma razão existe e se aquela gravidez com o bebê deficiente veio para aquela gestante com certeza há uma chance uma oportunidade ímpar de resgate com a lei Deus então nós espíritas precisamos levar essa orientação para as pessoas precisamos conversar nas casas espíritas que nada acontece por acaso e precisamos defender toda a vida mesmo e principalmente a vida deficiente porque eles estão vindo para cá com uma razão muito importante regeneração crescimento O que o senhor diria a essas mães que descobrem que carregam na barriga um bebê com anencefalia e então pensam em abortar? O que eu diria para mães que estão levando um filho com uma deficiência ou até uma deficiência incompatível com a sobrevida após o nascimento é que toda a vida é valiosa e que a morte não é tratamento se um filho poderá viver apenas aqueles nove meses dentro do útero que sejam esses os seus nove meses se ele vai viver por poucos minutos após nascer que sejam esses os seus poucos minutos porque são esses poucos minutos que Deus lhe concedeu e não somos nós dignos de decidir como e quanto tempo deve viver qualquer um o materialismo, o orgulho, a vaidade acabam sendo obstáculos e causando grande sofrimento porque sempre essa mãe levará, caso ela decida pela interrupção da vida de seu filho, sempre levará essa dor quando se ela tivesse permitido a sua sobrevida pelo tempo que Deus lhe permitisse ela passando o amor, ela poderia sentir que ela fez o papel dela mesmo que esse bebê não chegasse ao final da gravidez, mesmo que esse bebê não vivesse todo o tempo a gente precisa valorizar toda a vida mesmo as vidas mais fracas por idade, por deficiência precisam ser valorizadas precisamos criar uma sociedade solidária em que o fraco é protegido pelo estado laico não descartado é muito importante e para a mulher espírita que é mais importante ainda para o movimento espírita devemos lembrar novamente que Deus não deixa que uma folha sequer caia sem sua permissão quanto mais uma gestação tão importante como a gestação de um bebê com anencefalia se a mulher pode perceber a mulher espírita a grávida espírita descobre que seu filho tem uma deficiência ela pode saber que ela está sendo um instrumento para que esse bebê esse espírito que está no corpo desse bebê possa se regenerar possa se melhorar e mesmo que essa gravidez não se consuma até o final ela vai saber que ela ajudou um irmão que ela vai poder chamar esse irmão de filho e que ela foi uma grande mãe e que possamos entender que muitas mulheres não são espíritas e são levadas por uma sociedade materialista e que podem ser induzidas ao erro ao equívoco da destruição desses filhos e essas mulheres precisam não do nosso ressentimento mas do nosso amor do nosso compreensão e da nossa orientação para que isso não volte a acontecer o cristão não estende o dedo para acusar mais a mão para ajudar então essas mulheres que equivocadamente acabaram sendo induzidas por uma sociedade que não vê no deficiente qualquer utilidade essa mulher também está doente ela também precisa de ajuda nem que seja pelo menos ajuda de nossas orações e ajuda do nosso bom pensamento e não recriminação precisamos ir nas evangelizações o aborto é um tema tabu mesmo nas casas espíritas as pessoas não querem falar sobre o aborto mas precisamos precisamos mostrar a realidade do aborto não essa realidade mentirosa em que os que querem legalizar o aborto tentam passar para a gente mentiras como onde o aborto é legalizado o aborto diminui que é uma grande mentira onde o aborto é legalizado aumenta estrondosamente e que o embrião não é um ser humano se ele é um ser humano ele pertence a que espécie que não existe vida no ser humano dentro do útero se ele não está vivo ele não pode se desenvolver que milhares de mulheres morrem de aborto no Brasil todos os anos também não é verdade infelizmente algumas dezenas morrem vítimas desse equívoco mas várias informações erradas são divulgadas e muitos espíritas também estão equivocadamente sendo convencidos sobre essas mentiras e precisamos falar sim sobre o aborto mas falar que o aborto o que que é o aborto é a morte de um ser humano um espírito reencarnante que está sendo impedido de ver a luz da vida é importantíssimo que a gente possa valorizar a vida de todos nós de todos os seres humanos desde a concepção até a morte natural eu queria agradecer muito Jane essa oportunidade para falar sobre a vida sobre a vida do anencefalo que é tão valorosa e é tão importante esse mundo de provas e expiações não são são justamente aqueles que tem que passar por provas e expiações que precisam estar aqui o anencefalo o espírito de anencefalia com certeza é um deles muito obrigado a Rádio Rio de Janeiro muito obrigado aos ouvintes muito obrigado Jane graças a Deus doutor Luiz Antônio agradecemos por tão importantes esclarecimentos queridos ouvintes fiquem conosco e recebam o nosso afetuoso abraço pela vida você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantré em defesa da vida de Jane Chanté de Jane Chanté de Jane Chanté de Jane Chanté de Jane Chanté